É isso aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Paulão Funileiro, diretamente de Franca, interior do estado de São Paulo. Pessoal, sabe aqueles serviços chatos, nojentos, né Zé? Pensa num serviço chato, né? Vocês vão ver aí no vídeo, mas faz e aí depois fica tudo prontinho, é só colocar. Tem que fazer, não tem como. Demorado, hein pessoal? E é um serviço que a gente perde um tempinho bom, tá certo? Assista o vídeo aí, se curtiu o vídeo, tem que fazer, né? Tem que vir aqui embaixo, deixar o joinha, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, compartilhar esse vídeo e não esquece de deixar o like, seguir a gente lá no Instagram pra não perder as novidades do canal. E não esquece de comentar também. É, comenta, comenta aí que ajuda bastante, a galera tá comentando bastante. Chegou muita gente nova aí pessoal, a gente faz aí restauração de carro antigo e a gente fabrica as peças, tá? E mostra pra vocês, fabricando também. Você que não conhece aí, tá chegando agora, fica de olho aí, que vocês vão entender. É arte pura em metal, tá certo pessoal? E não esquece, hein? Mão na lata! Mãe? E não esquece, hein? Mãe? 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 Tchau, tchau. 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 não é nem corrigir isso. Se inscreva no canal. 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 Já fez os cortes na coluna. A gente vai colocar essa frente. E aí a gente começa já instalar essas peças que a gente já pintou aqui. Já estão prontinhas. A gente já começa a instalar nesse carro. É claro que vai demorar um pouquinho até a gente conseguir instalar. A gente tem que tirar a lateral. Tem que tirar a lateral do lado esquerdo. As duas, na verdade. A gente vai ter que tirar as duas laterais para a gente conseguir colocar essas peças no lugar. Isso. E o trampinho das laterais que eles fizeram antes. Não vamos nem comentar, né? E a gente tem que pegar agora duas laterais de caravã, transformar em lateral de Opala 74. 74, tá certo? Caravã 90. 90. Em duas laterais de Opala 74, tá certo? Você gosta desse tipo de vídeo. Chegue a gente aí. E se curtir, o que tem que fazer, Zé? Tem que vir aqui embaixo, deixar o joinha, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, compartilhar esse vídeo. E não esquece de deixar o like, seguir a gente lá no Instagram para não perder as novidades do canal. E não esquece, hein, galera? Mão na lata!